Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Olha a informação, saiu no Fanáticos agora. Bahia vence concorrência e acerta a contratação de badalado jogador brasileiro, que é o Ademir do Atlético Mineiro. O anúncio deverá acontecer em breve. E a diretoria do Bahia tem feito vários investimentos em seu elenco, desde a aquisição do clube, por parte do fundo de investimentos do Grupo City. O elenco foi quase por inteiro reformulado e várias peças em diferentes setores têm chegado para compor o plantel. Com seu elenco ainda aberto, vão chegar mais jogadores ainda, vão haver mais reforços diferenciados, conforme disse o técnico Renato Paiva. Os dirigentes têm analisado o cenário nacional para realizar essas contratações em setores que ainda não possuem uma profundidade técnica. E nesta segunda-feira, o tricolor baiano venceu seus concorrentes e acertou a contratação de um dos destaques de um gigante brasileiro, Ademir Edo Bahia. De acordo com informações divulgadas na imprensa pelo portal GloboSport.com, a diretoria do Bahia chegou a um acordo com o Atlético Mineiro e acertou a contratação em definitivo do atacante Ademir e seu anúncio deverá ocorrer nas próximas horas. E o atacante estava sendo bastante disputado no mercado da bola. Várias equipes desejavam a contratação do jogador, que chegou a receber uma proposta da equipe do LA Galaxy dos Estados Unidos. Porém, o tricolor baiano conseguiu reverter a situação a seu favor e fechar com o jogador. Ademir, de 28 anos de idade, é aguardado nos próximos dias em Salvador para a realização de exames médicos e, então, assinar o contrato de três temporadas com a equipe baiana. E o portal ECBahia.com também confirma. Ademir vai mesmo vestir a camisa do Bahia a partir do Brasileirão, colocado pela diretoria tricolor como prioridade no mercado. O jogador tem sua aquisição encaminhada pelo clube junto ao Atlético Mineiro. Segundo o portal Gual, o tricolor aceitou pagar 2,5 milhões de dólares, 13,1 milhões de reais, para comprar o jogador de 28 anos. O galo tem 80% dos direitos e lucrará a quantia após um ano e três meses da chegada do atacante ao clube em pré-contrato quando ele ainda defendia a camisa do América Mineiro. Ademir vinha sendo alvo de consultas de diversos clubes do Brasil e até da MLS. No entanto, o Bahia foi o único que teria demonstrado interesse em pagar pela compra de forma imediata. Pelo Atlético Mineiro, o ponto à direita tem 67 jogos, oito gols e uma assistência. Sua melhor fase aconteceu na América Mineiro, onde fez 121 jogos durante quatro temporadas, marcando 32 gols e distribuindo 10 assistências. Portanto, aí está a confirmação. Bahia acerta a contratação de Ademir do Atlético Mineiro. Você, torcedor do Bahia, o que você achou dessa informação? Você concorda? Você acha que Ademir vai fazer a diferença no time de Renato Paiva? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Deixe o joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL